Wait a second, let me catch my breath Remind me how it feels to hear your voice Anywhere, anytime I would do anything for you Império! Tossou! Ei, ei! Aí, essa é a foda, hein! Ela bebeu toda lindinha Toda maravilhosa Com a maquinha queimadinha Toda bem gostosa Eu fiquei muito louco Ela descendo no chão Com o pudão, com o pudão, com o pudão Vai, com o pudão, com o pudão Vai, mulherinha, não para não, vai! Com o pudão, com o pudão, com o pudão, com o pudão Vai, mulherinha, não para não Ela é demais Com a maquinha do verão Toda linda, gostosa, metinha Vai, não para não Ela anda bem Hoje ela tá bem Joga esse pudão Vai, você é sua amiga também Com o pudão, com o pudão, vai! O pudão, com o pudão Vai! Olha, eu cheguei na balada E cheguei falando estrangeiro A pretinha me olhou Vai! Bacaropê, 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 bacaropê. Yesterday, by the way Melody, stuck inside your head I show you that you breathe Dentro do bairro ela tá quitado Tá soltado, ela tá querendo Então bota bem novinha com os loucos burro tá comendo Os resultados vão guardar pra dor Ela tá cheio de tesão então Vai, senta firme, gostando a palada xereca no chão Então vai, senta firme, gostando a palada xereca no chão Vai, senta firme, gostando a palada xereca no chão Império do som Esse é inconsciente Ai, ai, tem segredo Ai, ai, tem segredo Que esse tralha pode bem saber pegar de jeito Ai, ai, tem segredo Vem e dá porrada seca, vai machucar sua limpeta Quero os menor da favela, acertando a noite inteira Vem e dá porrada seca, vai machucar sua limpeta Quero os menor da favela, acertando a noite inteira Ferver, ferver, na base dos cria Sentando, rebolando, no colo dos cria Cê veio pra favela pra sentar pros irmãozinho Cê veio aqui pro baile pra sentar pros irmãozinho Atenção mulher solteira, o sapote vai começar Atenção mulher solteira, o sapote vai começar Naquele bico novinha safada, então vem jogar pra frente Quem novinha safadinha vai mexendo com a minha mente Quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 pente E fortuda mina carente Foi pente, pente, pente Inferido som, a galera dança Em nove a dué cola com um pontinho de baixo, te ponham Se joga, se joga, se joga do pau piranha Se joga, se joga, se joga no palco Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae